E aí, não mexeu. Aí. Sim. Agora mexeu o caveiro e matou o c... Vixe! Vixe! Olha aí, véi. Cê é um... Ahnã! A liquidação acabou. Ajustando presos. Tem alguém na amiga que imbecil tá jogando com você pra eu puxar pra lá. Tem não, tem não. Seu colega tem padrão, tá no bolado. O SNAF é o filho da puta. Ele tem acesso aqui, mas tá demorando. Ah, é o SNAF. Tem um jogo pro cara, véi. Esses caras aqui que eram gordos que estavam... Então o SNAF é bom, véi. Tá péssimo. Se for o SNAF foi o sofá que era maior do que você calculou. Tô contigo. Pega o carro e vai embora. Pega o carro e vai embora, véi. Bora, Vito. Carro, véi. Ô, Vinho, dá pra gente comprar um cara aqui na frente e se juntar o dinheiro. Pega o carro e vai embora. 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 Pode pegar as coisas, Vito. Pega a arma, filha da puta. Pega isso no chão pra pegar um mendigo. Pega o dinheiro, pô. Pega o dinheiro, pinho. Dinheiro, pinho. Carra a ele, ué. Eu só fico com a velha. Tá no Gulag. Com o cara tá no Gulag ainda, bô. Já vi um mendigo de todo quanto é jeito, véi. Hippie. Tão ligado? Quédico, 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 quédico. Quédico, quédico, quédico. Quédico, quédico. Quédico. Quédico, quédico. Quédico, quédico, quédico... É ele, é ele, eu tô marcando o tempo real, meu Deus, o real, o tempo real. Eu encontrei com ele de 12 nos meus peitos. Vitor, é oitava vez que a gente compra, dá uma segurada, tá? Dá uma espírita aí, mano. Ah, é uma Katsu, eu tô acaçando. Eu tô acaçando ainda, Zé. O Katsu tá chegando, avança pra sua segura. Você recebeu um presente. Ih, recebeu um presente aqui, velho. Ih, Binho, ó, um presente. Nice team, isso aqui foi um jogo ruim, certeza. É um Hentai. Stream esse simuleiro, tu é foda, né, velho? Eu tô fazendo live dentro mesmo, né? É o Ek, velho, o Ek, eu odeio a cota, ele não fala a live, ele fica... O que, ué, quando ele se foder, Binho? Ele gosta de negócio, ele dá um meu cu. Ele gosta de se foder, velho. Tá certo, mano, Felipe. Fui dar uma palestra com um cara que tava... Palestra? Que tava falando isso aí, que tava... É, tava sendo ruim o jogo que eu tava jogando. Fui falar pra ele umas coisas carinhões. O cara virou rei, tem medo de joelho. Ô, Binho, cadê aquela caixa, hein? Que caixa de placa? Aí atrás aí, os caras aí, ó. Bershuba! Bershuba! Mano, os dois só ficam conversando, né? A merda não ajuda em nada. Nossa, velho! Porra! Ai, ai, nossa! A merendeira falou foda-se, meu irmão. Até a porra da caixa de placa que jogaram no chão, velho! Tenho o dia inteirinho pra trocar conversinha, piada. Na hora que precisar tirar... Aí! É! Se você fizesse o favor de jogar em vez de reclamar igual uma vagabunda... Era bom! Meu Deus do céu, velho! Ai! Ai! Não! Porque eu era amigo do João Pingo! F***s, meu irmão! Morrei, 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 morrei. Ah, conversando mesmo, morrendo. Cadê o Vexu, velho? Mataram o Vexu Caveira. Ataque de morseiro a caminho! Ele tá falando aqui tem... Zafra, 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 Zafra.